Olá pessoal, Shouji Sato e agora eu estou aqui, deixa eu ver, só um pouquinho, com o alecrim. Para você que não conhece o alecrim, alecrim é um remedião e vou te dizer porquê. Ele pode ser usado com folhas secas, feito em tinturas e chás. E também as flores, no caso, que o pessoal usa para fazer óleo essencial. Ele é excelente para gripe, tosse e asma, justo por ele ter uma excelente ação expectorante, que vai ajudar a aliviar aquele catarro e também combater a tosse. É óbvio. Equilibra a pressão arterial. Por que ele equilibra a pressão arterial? Porque ele regula o fluxo sanguíneo. Ele melhora a circulação e com isso ele vai ajudar a regular a sua pressão arterial. Você que tem pressão arterial, pressão alta no caso, pode usar o chá de alecrim para ajudar. Nesse caso também. Auxilia nas dores somáticas e contusões. Você aí que tem alguma torção em algum membro do corpo, ou você que tem problema de reumatismo, você utiliza aí o chazinho de alecrim, ou o mesmo pega e faz umas compressas com o chazinho quente ali. Pode ser com a tintura também. Coloca ali no lugarzinho e vai estar tudo ok. Ele é um diurético e ajuda na limpeza do fígado. Ele é muito bom nessa parte. Também, por isso é um diurético também, às vezes vai dar aquele suador. Até porque os diuréticos eliminam a água do corpo, faz você meio que dar uma sensação de emagrecimento. Isso. Auxilia na menstruação. Você é mulher que tem dificuldade, aí chega na hora de menstruar e de repente você quer menstruar um pouquinho mais ligeirinho. Então um chazinho de alecrim. E também você vai ter aquele problema de cólica, né? Tem mulher que não tem problema de cólica junto com menstruação. Toma um chazinho que vai melhorar a sua cólica. Reduz os gases, aqueles gases intestinais. Por que ele reduz os gases intestinais? Porque ele vai ajudar na digestão. Ajudando na digestão, consequentemente vai ajudar a eliminar isso. Combate o estresse. Ele é praticamente um calmante. O que ele faz? Ele relaxa os músculos, ele vai lá, age no seu sistema nervoso central. Ele melhora o fluxo sanguíneo. Inclusive, por melhorar o fluxo sanguíneo, podemos entrar em uma outra parte que... Daí para os homens, eu acho que é. Pode funcionar naquela situação ali que você precisa do negócio bombando, né? Para a hora H. Mas é isso, ele ajuda. Ele melhora a sua situação mental. Mental, né? Você está estressado, vai lá, toma um chazinho e ó... Acalma. No meu caso, para vocês terem uma noção, ele me acalma tanto que... Quando eu uso um pouco antes de dormir, eu apago. Só acordo no outro dia de manhã. Hemorroida. Para você que tem problema de hemorroida, a recomendação é usar a tintura do alecrim por 10 dias. É isso, pessoal. A tintura do alecrim por 10 dias. Para quem tem hemorroida. Mal hálito. Você que tem um mal hálito, usa a tintura diluída também. Faça bocejo e ó... Vai resolver o seu problema. Alecrim. Um mal hálito. E nunca mais. Basta. Tratamento para couro. Cabeludo. Você que tem problema aí com calvície. Ou com caspa. O alecrim vai te ajudar. Passando o alecrim assim... Ele vai eliminar sua caspa. E vai ajudar você não perder mais cabelos. Por quê? Porque ele é contra a queda de cabelos. Só uma consideração final. Não use o alecrim se você é gestante. Se você está grávida. Não exagere. Crianças de 12 anos, evitem. Se você tem diarreia, evite também. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. É isso, pessoal. Não se esqueça de dar o joinha. Adicionar os seus vídeos favoritos. E até a próxima. Show de sapo partindo. Valeu! Sofira? Fira?